Tem 11 processos, 48.500.63.49.2010.21. Resultado da audiência pública número 18 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regulamentar os critérios para repotenciação de unidades geradoras que possam trazer ganhos na operação energética e agregar disponibilidade de potência ao sistema interligado nacional. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Eu vou resumir esse voto. Eu poderia ter tratado numa decisão monocrática, mas como ele foi... O resultado de tudo isso foi uma abertura da audiência pública, eu achei pludente trazer aqui. Mas nós abrimos uma audiência pública na décima reunião da diretoria, em 27.3.12, para tratar de repotenciação de usinas. No meio da audiência pública, a EPE nos encaminhou uma nota correspondente, uma nota técnica, se eu não me engano, dizendo que essa atribuição é da EPE, faz parte do planejamento da expansão do sistema eletro-brasileiro. A SIG entendeu que sim, eu também. Aí a gente está simplesmente encerrando a audiência pública. E a EPE vai tomar lá as devidas providências. Diante do exposto do que ocorre no processo, voto por encerrar a audiência pública 18 de 2012, encaminhar a cópia do processo ao MME, como forma de contribuição para subsidiar a regulamentação do tema. Em discussão, justamente a EPE vai fazer uma audiência pública também, possivelmente. Em votação... Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que Iturú, então, decidiu por encerrar a audiência pública 18 de 2012, e encaminhar a cópia do processo para o Ministério de Minas Gerais, como forma de contribuição para subsidiar a regulamentação do tema. Próximo.